Cara comunidade da UFPR, como já é do conhecimento de todos e de todas, após reunião ocorrida na data de ontem, domingo, feita com dirigentes de várias universidades e centros universitários de Curitiba e também com representantes da Secretaria Municipal e Estadual de Saúde, nós tomamos a decisão, junto com a UTFPR, de suspender o nosso calendário letivo, desde hoje, 16 de março, por duas semanas. Hoje mesmo, outras instituições de ensino já seguiram o nosso exemplo, como a PUC e a Universidade Positivo. E eu estou certo que, ao longo dessa semana, outras vão fazer o mesmo caminho. Ouvimos a Comissão de Especialistas, que foi nomeada por mim, cientistas que orgulham a UFPR, e entendemos que a suspensão das nossas atividades era o melhor caminho. Era a melhor medida, em primeiro lugar, para preservarmos a saúde da nossa comunidade, servidores técnico-administrativos, docentes, estudantes e terceirizados. Mas também fizemos isso assumindo uma posição clara, enquanto instituição pensante e protagonista da sociedade, diante dessa crise, seguindo as orientações das autoridades e dos nossos cientistas, entendemos que é importante evitar todas as formas de aglomeração, e vejam que a Universidade é um lugar de encontros, e cortar os canais de possível transmissão do vírus, justamente nesse momento em que a situação ainda não atingiu números dramáticos. Ou seja, o que a nossa Comissão nos orienta, não é de instalar agora uma situação de isolamento social absoluto, mas sim de evitarmos aglomerações, que nesse momento podem agravar o contágio e colocar nossa comunidade em risco. E é importante ressaltar isso, que essas ações que estão sendo tomadas não são produto de vontade ou de impulso de quem quer que seja, mas de orientações técnicas de nossa Comissão, calcadas em avaliações científicas. Se a situação, aparentemente, não era a de questionar se nós iríamos parar, mas sim quando nós iríamos parar, nós optamos por parar agora, pela nossa comunidade acadêmica e pela saúde pública, evitando essas aglomerações. Aliás, a solução dessa crise, como nós vemos, passa pela comunidade científica, que no caso brasileiro está concentrada, sobretudo, nas universidades públicas. Nós somos demandados para dar uma resposta a esse momento dramático, e isso deve nos orgulhar. O que nós fizemos? Suspendemos o calendário acadêmico por 14 dias. O que isso significa? Que nessa semana e na próxima, não devem ter aulas, nem de graduação, nem de pós, nem lato, nem estrito senso, inclusive educação à distância, e não devem ter atividades de extensão. As atividades de pesquisa devem prosseguir a critério de cada unidade, se eventualmente a sua paralisação for impossível ou se for muito complicada. Com isso, não funcionarão na universidade os intercampes, as bibliotecas, os restaurantes universitários. Quanto aos restaurantes universitários, como já foi divulgado, a universidade está providenciando o pagamento de auxílio alimentação aos estudantes com atestada vulnerabilidade. Em atenção a esses cuidados com os nossos trabalhadores, técnicos e docentes e estudantes, todos aqueles que tiverem estado em viagens ou lugares de risco, ou no exterior, que tenham tido contato com infectados ou suspeitos de terem sido infectados, que tenham mais de 60 anos, ou que tenham problemas de saúde que os coloquem em situação de risco, estes imediatamente poderão ficar afastados, conforme procedimentos simplificados que estão sendo divulgados pela nossa Progep. A todos os demais trabalhadores, de acordo com a portaria que emitiu hoje, fica autorizado o regime de turnos, rodízio ou de trabalho remoto, de acordo com as especificidades de cada unidade e com a avaliação, que eu peço que seja feita com flexibilidade e com bom senso, das chefias imediatas. O Hospital de Clínicas, pelas suas enormes especificidades, terá regras próprias de funcionamento a esse respeito. Nessas duas semanas de suspensão do nosso calendário, nós não vamos parar. Vamos conversar com os cursos de graduação e de pós-graduação, bem como com os diretores do setor, para buscar construir uma forma de exercícios domiciliares que possa funcionar, eventualmente em conjunto com estratégias de educação remota, para que, de algum modo, o nosso calendário possa ser retomado mais adiante, sem a necessidade de aglomerações nas universidades. Eu chamo a atenção desse fato importante. Agora, não há condições de se pensar, de modo realista, nem na UFPR, nem em nenhuma outra universidade federal, no uso puro e simples de estratégias de ensino remoto, ou seja, a EAD ou outras plataformas, que substituam integralmente as aulas. E isso por vários motivos. A insuficiência dos nossos equipamentos, a necessidade de treinamento dos usuários, inclusive dos professores, a enorme diversidade interna dos nossos cursos, e, inclusive, a ausência da inclusão digital de boa parte dos nossos estudantes. O que nós vamos tentar construir é algo que possa ser feito em casa, com o apoio das estratégias remotas ou à distância. Vejam que essas providências são adequadas a esse momento em que vivemos, que pode, eventualmente, mudar e se agravar em poucos dias. Estamos atentos a todos os informes das autoridades públicas de saúde e ao balanço constante de nossa comissão de especialistas. As nossas normas e as nossas diretrizes podem também mudar quando o contexto mudar. E a nossa bússola, como eu já disse, são as orientações técnicas. Que fique claro, não estamos instituindo férias, mas sim implementando uma série de medidas excepcionais em vista dessa pandemia. Estamos passando por momentos difíceis, não só na UFPR, como no Brasil e em todo o mundo. Uma situação de pandemia que exige responsabilidade, solidariedade, senso institucional. E eu faço, por isso, dois apelos finais. Que nossos estudantes e trabalhadores que não venham mais para a universidade, justamente porque queremos evitar essas aglomerações e situações de contágio, busquem se resguardar de qualquer outro perigo de contágio. Não mudem o ambiente de aglomeração das universidades por outros ambientes de aglomeração. Lembrem que tudo isso está acontecendo por uma grave excepcionalidade. E segundo, que todos agora tenhamos espírito institucional mais forte do que nunca. Para atravessarmos juntos essa grave crise, devemos ter a sobriedade de nos orientarmos pelas informações sanitárias fundamentadas e responsáveis que nossos cientistas estão nos passando. Não é hora de aumentar o problema, como não é hora de termos confusão de normas e procedimentos dentro da universidade. Isso só vai causar mais vulnerabilidade interna. É hora de pensar na vida das pessoas e na grave situação que vivemos. É hora de pensar na vida das pessoas e na vida das pessoas e na vida das pessoas e na vida das pessoas.